Estão preparados? Homens fracos acreditam na sorte. Homens fortes acreditam em causa e efeito. Esta é a premissa de Aguenta Aguinada, um podcast de Nuno Carvalho Mata. Como é que é, rapaziada? Estamos de volta. Bem-vindos a mais um Aguenta Aguinada. Peço desculpa pela ausência, mas tivemos, então, preparar mais uma temporada de episódios brutais, com convidados brutais. Queria começar já por dar nas orelhas daqueles que ainda não subscreveram o canal. É muito importante subscreverem o canal, porque, então, se não subscreverem, eu não sei se gostam, se não gostam. E só assim é que o YouTube entende que vocês gostam do meu conteúdo e começa a vos entregar mais. Por isso é importante subscreverem e fazerem gosto. E então agora vou passar aqui a bola. Vou dizer aqui olá à minha convidada. Olá, Vera. Olá, Nuno. Estou-me bom. Estou-me contento de estar aqui outra vez a conversar contigo. Bem, para quem não sabe, eu fui entrevistado pela Vera no podcast da Vera. Cológica, no podcast Cológica. Por isso, convido-vos também a conhecerem o podcast da Vera. Podem começar pelo meu episódio. Sou suspeito, mas acho que está. E podem pôr lá likes e subscrever também. E comentar, podem comentar o que é que acharam. Falámos de imensas coisas, falámos de sexo, por isso, podem comentar o que é que acham ou o que é que não acham. Estão à vontade. A Vera não se vai importar, não é, Vera? É verdade. Por isso, pá, não há nada de comentários dirty, mas podem comentar. Bem, pessoal, agora fora de brincadeiras, obrigado, Vera, por teres aceito o convite. Sei que tens uma agenda muito preenchida. Aliás, estiveste ontem no evento, certo? Estive ontem no evento, sim, da apresentação de uma série que fiz agora, da quarta temporada de uma série do clube, e então estivemos ontem na apresentação, porque vai estrear agora em breve. Para quem não sabe o que é o clube, é uma série que está no Opto, na SIC, que tem a ver com, está-me a faltar a palavra, mas striptease. Não é bem striptease, é com a vida noturna de Lisboa. Portanto, a série é passada numa casa de acompanhantes de luz, portanto, é a vida das acompanhantes de luz, e o negócio do sexo, basicamente. Mas, na verdade, é uma série sobre poder, e sobre as dinâmicas de poder entre homens e mulheres, do dinheiro, da energia do dinheiro e da raiva, como se confunde tanto. Também tem uma parte grande de crime, portanto, na verdade, já é a quarta temporada, portanto, podem ver as outras todas estão para trás antes, mas estou super orgulhosa, acho que esta vai ser a melhor de todas. Top. Ah, e a Vera esteve ontem na apresentação, e foi no Elefante Branco, para quem não sabe o que é o Elefante Branco, é uma casa também de acompanhantes, prontos, de luz, e daí o Martinho da SIC também está brutal fazer a apresentação no Trombinhas, que é assim que é conhecido, não que eu saiba que me disseram. Exato, não que eu saiba. Pá, por isso, brutal. E te castem num detalhe muito interessante, que é o poder. Porquê que as pessoas querem poder, o dinheiro, ao fim e ao cabo é que todos queremos o mesmo, queremos ser amados. Pois é. Está ligada à significância. Porquê que um homem quer poder? Porquê que um homem quer dinheiro? Porquê que... É verdade, sim. Eu acho que isso é assim, a necessidade básica e universal comum a todos nós. Queremos ser amados, queremos que gostem de nós, queremos ser reconhecidos. E sabes que neste trabalho eu aprendi muito a nível de desenvolvimento pessoal, porque eu fiz um enorme trabalho de pesquisa no Elefante Branco. Portanto, eu fui lá, fui falar com várias acompanhantes de luxo, falei com prostitutas, falei com o dono, falei com várias pessoas envolvidas num negócio, para conseguir construir esta personagem. E quando nós estamos a fazer um trabalho destes, temos que o fazer sem julgamento, porque para conseguir interpretar esta personagem com mais verdade, eu não posso ter um julgamento sobre a escolha profissional destas pessoas, destas mulheres. E foi incrível, porque fiquei a conhecer mesmo uma e consegui perceber as motivações, as dores e a necessidade de poder também, como o poder se confunde com o dinheiro. E foi mesmo muito, acabou por ser muito emotivo, porque imagina, a maior parte delas, eu entrevistei uma especificamente que tinha uma história muito parecida com a da minha personagem, porque a minha personagem tem uma vida dupla, tem uma filha de nove anos, então tem uma vida dupla, não é? Tipo, à noite está lá e depois durante o dia está na escola com a miúda, vai levar a miúda à escola e não sei o quê. E eu conheci uma que estava em exatamente a mesma situação. E fiz algumas perguntas e perguntei a nível das histórias de abuso sexual, e sabe-se o que é que ela me respondeu? Acho que todas nós passámos por isso. Mas acho que não há aqui nenhuma que não tenha uma história de abuso sexual ou de violência doméstica. O que depois também te faz compreender melhor a escolha, as escolhas na vida, a maior parte delas manda dinheiro para a família, portanto vem de famílias com muito poucas posses, então obviamente que ali estão a fazer, assim, rios de dinheiro de uma forma aparentemente fácil, entre aspas, não é? Porque não é nada fácil. Aparentemente fácil. E fez mesmo compreender, eu fico afascinada, por exemplo, com a capacidade de desconectar o mental do emocional, o corpo da cabeça, porque há tantas... é como um trabalho de rotina, não é? Imagina, é como conduzir um carro. Quando conduzes um carro tu já não pensas o que é que fazes. Exatamente. E ali chega um ponto em que o sexo é isso. Então que... Depois já nem é muito espaço para o amor, não é? Para essa... Mas na verdade a necessidade básica é mesmo sermos amados. Eu acho que isso é comum a todos nós. Aliás, muitas delas fazem isso por amor às famílias, aos filhos, por amor a outras pessoas e acabam por estar naquela situação exatamente por isso. E agora fizeste lembrar outra coisa e é curioso porque também muitas das pessoas que procuram, claro que há umas que vão lá por diversão, negócios, acaba por ser um meio também de negócios, mas muitas das vezes os homens também vão lá procurar atenção. É verdade. É exatamente isso. Procurar serem ouvidos. Desabafarem. Mas sabes, é mesmo verdade isso. Ainda ontem eu estava a falar com um amigo meu e estávamos a falar sobre as questões de traição porque ele tem uma relação muito longa e eu agora estou numa fase em que eu não acho necessariamente que é uma coisa má quando numa relação longa há uma traição entre aspas. sendo que para mim uma traição sexual se calhar tem menos valor do que uma traição emocional. Percebes? Pronto. Mas é uma coisa que eu tenho pensado sobre isto também ando a seguir muito o trabalho da Esther Perel que é uma psicoterapeuta de casal. Percebo o que estás a dizer e concordo. Percebes? E às vezes até é bom para reinventar. E esse meu amigo disse-me, mas é exatamente isso. Eu acho que quando os homens, estamos a falar de homens a generalizar, não é? Por uma... Claro. A assumir que provavelmente há mais homens que fazem isso do que mulheres, é mesmo à procura de atenção. É à procura de atenção. E as mulheres que o fazem também. Portanto, imagina quando há filhos à mistura. Uma mulher passa por uma gravidez, por um parto, dá a atenção toda a um bebê. O homem fica um bocadinho de parte. E depois isso tem que ser compensado de alguma forma. Portanto, pronto. É bom também olharmos para estas coisas sem julgamento e tentar compreender todos os pontos de vista. Eu tenho um vídeo que vou te enviar de um Reels que apanhei no TikTok. Um TikTok. De uma especialista. Brutal. Estava lá a falar qual era... Atendia muitos homens e qual era a maior queixa dos homens. E ela estava a dizer que a maior queixa dos homens em comum era a dizer, tipo, da mulher esqueceu-se tipo de elogiado-lhe. Chegar a casa ou ter um sexo, a mulher ter preparado uma surpresa, o elegiu. E ela estava a dizer que a queixa comum, que era depois ali da maternidade e haver aquela coisa toda só o miúdo, o menino, as roupas para o menino, ele sentir-se de parte e chegar a casa e sentir-se de já, tipo, o que é que tens de novo para me contar, o que é que tens isto, o que é que tens aquilo. E ao fim e ao cabo acaba por ser esse refúgio muitos dos homens e às vezes o sexo acaba por ser um pecado secundário. E das mulheres também, eu acho que a grande questão aqui é muitos de nós não termos a capacidade de comunicar as nossas necessidades de uma forma clara e que não seja em cobrança. Porque normalmente nós ficamos com necessidades a remoer, a remoer, a remoer, precisamos de atenção e depois a forma como expressamos já é em raiva, já é em discussão, já é em cobrança, já é... Então acho que o grande desafio é esse mesmo, é aprendermos a comunicar a nossa necessidade de uma forma clara para não chegar a esse ponto, não é? E explicarmos o que é que nos faz sentir amados. É como a história das cinco linguagens do amor, não é? Nós sentimos-nos amados de formas diferentes. Então, só dizer, olha, para mim um beijinho no pescoço significa mais do que tu chegares a casa com o presente. E se a outra pessoa tiver noção, se calhar vai fazer um esforço por comunicar mais na linguagem do outro. Então acho que isso é a base. É isso, é o falar e as pessoas não estão... Mas vamos falar sobre isso tudo. Essas linguagens, comunicação não violenta, agora foi giro começarmos por aqui, não foi nada pensado, porque há aqui muitas coisas que pode-se falar e acho que é muito giro. Aproveito também já para agradecer aqui ao meu patrocinador oficial aqui deste episódio e de outros episódios, que é a Isidora. A Isidora está a comemorar 100 anos e fez umas latas festivas alesivas a Portugal. Como podem aqui ver. E por isso, eu até ia oferecer à Vera, ia trazer produto, mas a Vera não... Eu não como carne, eu não como carne. Portanto, agradeço-te a intenção, mas vou recusar, vou recusar a oferta. Eu acho que isso também, olha, também é uma escolha consciente saber dizer que não, não é? Especialmente nesta coisa do... Pronto, eu também tenho algumas preocupações ambientais e sustentabilidade. Esta coisa dos brindes, sabes? Quando vais ao supermercado e dão-te brindes e dão-te não sei o quê. Pensa, vamos pensar duas vezes, se aquilo vai ser útil, se vamos usar, se vai ser... Ou se é uma coisa descartável, se é uma coisa que eu não consumo. Então, se há algo que eu não consumo, eu prefiro dizer de coração, olha, agradeço a intenção, obrigada, mas eu não vou consumir. Então prefiro que não me ofereças. Ofereça a outra pessoa que dê o melhor uso a isso. Porquê termos tanta coisa em casa? É, a verdade é... Tipo... Tipo à tua. Por isso não faz sentido. E aliás, isto é um podcast mesmo de verdade, já conheces um pouco sobre mim, não há nada a fingir e é mesmo, ok, está aqui, não é? Ah, ok, sim senhora, ah, fixe, obrigado. Não, não. A Vera não come carne, é vegan. Por isso o patrocinador, neste caso, está aqui a apoiar e vai apoiar nos próximos episódios. E quem gostar de salsichas nos próximos episódios, já comem salsichas. Mas nós falámos sobre a tua salsicha no meu podcast, portanto, se quiserem saber mais sobre a salsicha do Nuno, vão ouvir o nosso episódio. Vejam, 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 vejam o podcast. Por isso, pessoal, já sabem, depois podem passar no podcast da Vera para ouvirem falar sobre... Mas brincadeiras à parte, passem aqui na página da Isidore, conheçam, eles também têm produtos vegan, Vera, vê, vê, eles também têm salsicha vegan, eu acho que não é tão deliciosa como há de carne, mas pronto, também têm salsicha vegan, vê, é mesmo verdade, podem pesquisar e vamos começar então agora aqui... Estás-me a lembrar de uma andota, desculpa, isto é muito parvo, se calhar eu devia dizer isto. Tu não és da moita? Sou. Epá, então, olha, foi um vegan, epá, que era tão vegan, foi comer uma gaja atrás da moita, mas era tão vegan, tão vegan, tão vegan, comeu a moita. Olha, brutal, não conhecia. Ai, mas desculpem, não, para esta parte se calhar podem cortar, deixam-se para os patronos. Não, ou fica só para os patronos ou fica, isto tem que ser genuíno. Estavas a dizer uma coisa, e eu lembrei-me, e vou aproveitar este momento, é engraçado para contar, contava-se, epá, temos que saber o que é que uns gostam dos outros, os casais, e às vezes as pessoas não falam, e houve uma senhora que foi aconselhada assim, epá, tu prepara-te bem para o teu marido, arranja-te, epá, que ele vai-te dar atenção, epá, prepara-se uma cena diferente, e ela, o que é que eu vou preparar? Epá, ele não me liga de nenhuma, epá, e havia aquele tempo que a Brigitte Bardot estava na moda, aquele ícone todo sexual, Brigitte Bardot, e ela disse, epá, e aconselhar, epá, Brigitte Bardot, Brigitte Bardot, o que é que eu faço, mas eu já não tenho o corpo da Brigitte Bardot? Epá, e alguém lhe disse, uma amiga, epá, porquê é que não metes um bem em cada nádega? E ela, olha, um bem em cada nádega se calhar é fixe. O marido deu uns copozinhos e tal, não sei o quê, ela chega, ali um bem em cada nádega, está ali pronto, está ali para o marido, vira-se, e o marido olha para ela, quem é o Bob? Opá, opá, esta, epá, não vamos chegar aqui a contar piadas porcas num podcast de desenvolvimento pessoal. Corta, corta, corta. Bem, brincadeiras à parte, vamos começar então. Bem, Vera, então agora vamos voltar ao início de tudo, não é, que estás aqui. Muitas pessoas já te devem ter conhecido, bem, a Vera. Olha, estou a conhecer esta cara. A Vera, pronto, é atriz e começaste a tua carreira com 14 anos. Querias falar um bocado sobre isso? Aqui da tua carreira como atriz, o que é que te levou a ser atriz? Olha, eu não me lembro de não querer ser atriz, e o meu fascínio era viver outras vidas, eu queria imenso ter outras experiências, conseguir viver outras vidas, sonhava com a vida de outras crianças e de outras pessoas, e então foi isso que me fez querer ser atriz. E eu comecei, imagina, eu não tenho ninguém na minha família ligada ao espetáculo, nem nada, mas eu desde muito nova que dizia, não, eu quero, quero ir fazer castings e quero fazer coisas, e então comecei a fazer anúncios aos 6 anos de idade, comecei a ir a castings, o primeiro casting que eu fui foi logo escolhida, e comecei a fazer teatro amador aos 11 anos, e depois surgiu o grande casting dos Jardins Proibidos em Portugal, que na altura foi super anunciado, e então eram 3.500 candidatas para fazer a protagonista desta nova, grande novela portuguesa, que foi sim o grande boom das novelas portuguesas na altura. E foi isso, eu fui fazer o casting e fiquei, e é isso, eu não me lembro, aliás, até te vou contar uma coisa, eu passava férias, passo férias na Ilha da Armona, a minha avó é de Olhão, do Algarve, e então nós íamos para a Ilha da Armona em Agosto, e há sempre a noite a chuva de estrelas em Agosto, e nós íamos para as dunas, para a praia, ver a chuva de estrelas, e eu lembro-me de ver uma estrela cadente e te pedir um desejo, e o meu desejo foi, eu quero fazer um trabalho como atriz antes dos meus 15 anos, eu tinha 14 anos quando fui escolhida, superstições ou não, crenças ou não, manifestação ou não, a verdade é que aconteceu, e a partir daí fui sempre trabalhando, fiz várias novelas, aos 18 fui para Londres estudar, fiz teatro também, estive em Nova Iorque, e veio sempre de um lugar de paixão, então, aliás, eu até era bastante recatada a nível público, portanto a minha questão não era, eu acho que às vezes as motivações confundem-se, e agora estamos numa era e numa geração com as redes sociais e com tudo isto, que os meus querem ser famosos, não é? Ah, eu quero ser conhecida, eu quero, para mim nunca foi essa a minha motivação, a minha motivação era sempre a paixão por viver outras vidas, por experimentar outra coisa, e pela arte em si mesmo, então, era isso. De cá tem uma coisa que é mesmo verdade, eu gosto de ser reconhecido pelo meu trabalho, mas ser conhecido é chato, porque derivado, pronto, ao meu ocidente e ao trabalho que eu tenho vindo a desenvolver, cada vez sou mais reconhecido, e agora na... E já eras, mesmo assim. Sim, 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 e antes, no meu ramo e tudo, já era, já tinha bastante visibilidade, e agora na Tarde do Figueiredo, que é um sítio onde mete imensa gente na festa da moita, não é? Na feira de setembro, as pessoas acabam por estar um bocadinho com um copo a mais... Imensa gente vegan. Estou a brincar. Porcos no espeto. Exato, exato, isso vai. As pessoas acabam por estar um bocadinho com um copo a mais e vêm expressar que gostam de mim e que gostam do meu trabalho, e eu agradeço, pá, agradeço imenso. Só que depois, no final do dia, eu estava exausto à quantidade de abordagens. Deve ter sido abordado por mais de 300 ou 400 pessoas, e por isso, se as pessoas querem ser atrizes ou atores por esse motivo da fama, é um motivo errado, porque é chato estarmos sempre para ser reconhecidos a toda hora, e às vezes estamos a comer e as pessoas não fazem por mal, mas às vezes é... Ah, essa da refeição sim, mas eu aí... Eu não gosto quando estou a comer e... Mas olha, mas também é importante sabermos... É também um teste aos nossos limites e às nossas barreiras, porque... Imagina, se tiver um almoço de família e alguém num restaurante me vem abordar a meio do almoço, eu digo mesmo, olha... Estou a almoçar com a minha família, espero que eu acabe de almoçar e depois venha. Porque acho que é importante também dar essa... Depois há muita aquela coisa, tipo, às vezes acontece pais que usam os filhos para virem falar comigo. Tipo, ah, eu gosto muito assim, os filhos já sabem quem eu sou. Pois é. Ah, eu gosto muito assim. Mas qual é o problema? É assim, pode-me dizer diretamente. Claro. Está tudo bem. Claro, claro. Aliás, eu fiz... Eu acho que fiz isso lá com o Zé Barata Moura, com as músicas infantis. E eu cantava as músicas com o Mateus. Ah, mas o Mateus nem sabia quem ele era. Eu fui-lhe pedir um autógrafo. Eu disse, olha, é um autógrafo, mas é para a mãe, não é para ele. Eu quero um autógrafo do Zé Barata Moura. Foi espetacular. Sim, às vezes os pais também diziam isso. Ah, eu vejo, olho para o miúdo e vejo que o miúdo, tipo... Mas pronto, é bem. Ah, então agora estavas a dizer isso e lembrei-me. É mesmo. Por isso as pessoas que querem pela fama não... É assim. Mas pronto. Cada um faz o seu caminho, cada um há de entender. Exatamente, exatamente. Sim, mas as pessoas que quiserem pela fama vão perceber que depois, quando a tiverem, que só a fama por si só é vazio. A não ser que a uses de uma forma construtiva e produtiva, que acabou por ser aquilo que eu acabei por fazer. Claro, sim, sim. Então eu durante muitos anos fui reconhecida pelo meu trabalho, e sou super grata a isso, das pessoas me reconhecerem de conseguir ter um alcance grande. Aliás, quando as redes sociais começaram, eu nem sequer tinha redes sociais, tinha aquela coisa de, ai, não quero que saibam nada sobre mim, não sei o quê. Mas chegou um ponto também, quando eu comecei mais a trabalhar em mim, quando percebi os efeitos positivos que a psicoterapia teve na minha vida, que o estudo de desenvolvimento pessoal me trouxe, como é que isto poderia ajudar pessoas. Eu pensei, para lá, eu tenho um alcance tão grande. E eu nunca fui muito causas políticas, sabes? E às vezes há muito aquela coisa de te impedir como figura pública que apoie uma determinada causa. E eu não me queria associar, não queria aquela coisa de, epá, não quero influenciar pela minha opinião, porque uma opinião é só uma opinião. Mas depois chegou um ponto que eu pensei, espera lá, se eu tenho este alcance, porquê não tentar usar isto de uma forma positiva? Então foi isso que eu fiz, como consequência do meu trabalho, obviamente que tenho várias pessoas que me seguem pelo meu trabalho de atriz, agora já não tanto, agora já tenho muitas pessoas que me seguem também pelo trabalho que eu faço na ecológica, e algumas delas nem sequer sabem que eu era atriz antes, ou que eu sou atriz, mas pronto, cada vez menos, não é que eu era atriz antes, é que eu sou, mas cada vez trabalho menos como atriz, e então usar isso de uma forma positiva. Então, se o teu objetivo é ser famoso para conseguires comunicar alguma coisa e trazer um impacto positivo, então está tudo bem. É como a questão do ser rico, sabes? Tipo, tu queres ter muito dinheiro, ou queres ser rico. Eu acho que nós crescemos a aprender que os ricos são maus. E ouve lá, eu fiz muitas novelas, as minhas personagens más eram sempre as ricas, não é? Há sempre o pobrezinho e a rica, que depois se apaixonam, e a família rica não gosta da família e do pobrezinho, tipo, nós crescemos... E isso vai melindrando a cabeça das pessoas com pouca informação. E depois o que é que acontece? Ficamos com crianças limitantes em relação ao dinheiro, em relação à abundância, e eu sinto isto também, sabes? Mas eu também penso assim, ok, queres ter muito dinheiro, queres ser rico, mas para quê? Estás a ver? É para quê? Qual é o teu objetivo? É só para tu poderes ter o carro e a casa, não sei o quê? É para poderes dar uma vida ao teu filho espetacular? Ok, super legítimo? É para poderes ter um impacto positivo no mundo, em que se tiveres muito dinheiro, vais poder ajudar uma série de causas, vais poder doar dinheiro, vais poder criar uma associação, vais poder... É para quê? Estás a ver? E então eu acho que está tudo bem se tu queres ser famoso, mas qual é a tua intenção e a tua grande causa, o teu grande motivo por trás disso? Sabes que, tenho a certeza disto, como é óbvio, o dinheiro é um amplificador de caráter. Se fores bom, não é o dinheiro que vai te tornar mau. Agora, se já tiveres... É como o poder, o poder é um amplificador de caráter, basicamente é, tu dás poder a uma pessoa, essa pessoa utiliza o poder para o bem, dás poder a uma pessoa, a pessoa utiliza o poder para o mal, mas aquilo já tem que lá dar, não é o poder que vai estragar a pessoa e não é o dinheiro que vai estragar, não é o dinheiro que vai estragar a pessoa. Claro que uma vez por outra isso pode acontecer, ninguém está a dizer o contrário, mas acho que, no geral, o dinheiro é apenas um amplificador de caráter, por isso que... Sim, mas às vezes há dores, imagina, eu agora lembrei-me, imagina, separações de casais, imagina casais que tens contas todas juntas, tenho amigas que estão em processos há 500 anos porque na altura casaram, criaram um negócio, os filhos, e depois na altura da separação, vamos ver, afinal já não é porque o dinheiro era dado como um acto de amor e agora como já não há amor, também já... Exatamente, sim, 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 estamos a falar do mesmo, exatamente. E pode não ser, às vezes não é só amplificador de caráter, às vezes também é usado como uma forma de expressar uma dor, usado ou não usado. Sim, é uma arma de arremesso, é tudo. Bem, acho que é uma grande questão. Sim, é uma grande questão, mas isso que tu estás a dizer, percebo perfeitamente, concordo, isso que estás a dizer é outra coisa que é pessoas... Quando a maior causa de divórcios no país é o dinheiro. Sim, quando é a falta dele. Porque as discussões começam a aumentar enquanto há dinheiro, está tudo bem, mas a nível de estatísticas e de dados, uma das grandes causas da separação é o dinheiro quando começa a haver retura mesmo familiar e começa a aumentar as discussões e depois tenho visto tu gasto duas coisas muito importantes, uma é o dinheiro, esses jogos de poder e depois também aquela alienação parental e os jogos de poder também com os filhos, mas pronto. Pois é, é verdade, é pôr... E aí eu digo sempre, ponho a necessidade do filho à frente de qualquer coisa. Mesmo em relação à informação que chega aos ouvidos do filho, é super importante ter esse filtro, ter essa noção do que é que o filho está a ouvir. Às vezes é uma coisa que pode parecer no centro, tipo, ah, não sei o que, ah, pergunta ao pai, pergunta ao teu pai. A pressão que estamos a pôr numa criança para assumir uma responsabilidade que deveria ser o adulto a ter, é bastante delicado. Eu sou de pais separados. E eu sou separada do pai do meu filho, não é, então? Sim, eu sou de pais separados e pai, pronto, graças a Deus meus pais dão-se bem, agora não, porque o meu pai faleceu, mas eu sei o que é que é viver, somos cinco irmãos e sei o que é que é viver todas essas coisas, por isso muitas das coisas falo com conhecimento de causa. Desculpa, agora foi o que estou a entrevistar. Essa relação mudou quando tu tiveste o acidente? Não, já estava estabilizada. Quando foi uma retura, quando foi uma retura houve ali um choque, houve ali aquele choque inicial, quando houve a retura, curiosamente estive a falar com a minha mãe agora há uma semana sobre isso, há uma semana ou duas estive a falar com a minha mãe sobre isso, a minha mãe teve a falar umas coisas, umas que eu não me lembrava, outras lembrava-me, mas depois o meu pai, a minha mãe, ou seja, eu sou um pouco o meu pai e um pouco a minha mãe, estás a perceber, o meu pai tinha um grande coração, não estava para se chatear com ninguém, a minha mãe também, um grande coração, não é, a pessoa estar com mágoas e eles depois, pá, amigos e... Sabes que uma vez fui a um retiro, foi espetacular, porque nós tínhamos que nos apresentar, imagina, eu tinha que dizer, eu sou, agora vou dizer o meu nome tonto, vais-te rir, Vera Margarete Figueiredo Colódio, filha de Maria Paulo, dizer o nome inteiro da minha mãe e de Udo Alberto, dizer o nome inteiro dos meus pais. Bem, e naquele momento, que é uma ficha de... Pois é, porque nunca pensámos no nome, nos nomes completos e de repente a integração que nos deu, dizer, eu sou este nome, filha destes dois nomes, destas duas pessoas, foi incrível, não sei se já pensaste nisso, tipo, de repente dizer em voz alta, o nome completo dos teus pais e perceber que tu vens, que és um fruto da junção destes dois nomes e destas duas pessoas, é incrível. Eu fiz um post no Instagram onde te referia isso, eu sou a pessoa tal, 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 filha da pessoa tal, tal, tal e tal, e aí isso traz um peso, é carreta, mas para tu veres como é que nós, na nossa família, a nossa família é muito grande, vivemos isso, por exemplo, eu dou-me, minha mãe antes do meu pai tinha um marido, estás a perceber, depois conheceu o meu pai e eu dou-me perfeitamente com essa pessoa, estás a perceber, é como se fosse um pai para mim, ou seja, sou fruto de um relacionamento que vem depois dele, não é? Supostamente o meu pai tinha roubado, entre aspas, e damos super todos bem, que é esse tipo de amor que eu gosto de transmitir, pá, porque lá está, os erros acontecem e não vale a pena ficarmos com mágoas, mas pronto, voltando aqui à Vera, que isto não é sobre Nuno, mas lá está, estamos a falar sobre imensas coisas, queria-te perguntar aqui um detalhe também, antes de passarmos para uma fase seguinte, que é também importante porque isto tem tudo a ver com desenvolvimento, eu gostava que falasses um pouco aqui da formação, o quanto a formação foi importante para a tua evolução como atriz, como por exemplo a tua formação em Nova York, o quanto é que isso é importante, porque as pessoas, quero que digas isto porque atriz, carreira, e tu tens uma carreira, tu és um nome, tu és um nome conhecido no mercado, e as pessoas às vezes ficam só a reclamar, mas não fazem nada, ainda agora tive um Reels viral do meu podcast, um com um milhão e um com 200 e tal mil e mais, que as pessoas ficam só a reclamar, aqueles comentários demonstravam a mente típica de alguns portugueses que reclamam, reclamam, querem mais, mas não fazem para ter esse mais, não se vão formar, não se educam, não evoluem, queria que falasses um bocado sobre isso. Olha, eu acho que não é a formação que faz um bom ator, tal como não é a formação que faz um bom coach, ok? Eu acho que há muito bons coaches com menos formação do que muitos maus coaches com muita formação, da mesma forma, e os atores também, portanto isto não é uma ciência exata, não é uma coisa tipo, ah ok, tens não sei quantos cursos de teatro, então és muito melhor do que... Mas para mim aquilo que sempre teve muito presente foi a curiosidade, eu sempre quis ser melhor, e durante anos, eu comecei a trabalhar com 14 anos, e durante anos eu dizia, ah não sou atriz, eu sou aprendiz, durante muito tempo eu dizia isso, e acho que nós somos sempre, e continuo a ser aprendiz de muitas outras coisas, mas eu fui, queria muito estudar para Londres, portanto eu comecei a trabalhar antes do curso de teatro, quer dizer, já tinha feito um curso de teatro amador e depois comecei a trabalhar, depois fui para Londres estudar 3 anos, e eu queria sempre aprender, evoluir, construir mais qualquer coisa, mas isso não quer dizer que eu seja melhor atriz do que autores que não fizeram essa formação, eu tenho colegas incríveis que têm um talento, um dom, que não passou pela formação, mas para mim era mesmo importante isso, e então foi isso, e a formação não era só também aquilo que se aprende academicamente sobre, ok, ferramentas de técnicas para construir uma personagem, ou técnicas de voz, de palco, seja o que for, para mim também tinha muito a ver com as relações humanas, com a experiência de viver fora, o viver fora ensina-te imenso sobre ti, sobre aquilo que tu és, a questão da identidade, como eu de repente me sentia uma pessoa quando estava em Londres, e era outra pessoa quando estava cá, e tinha umas dissonâncias de personalidade, que isso ajudou-me muito também a conhecer-me a mim própria, e então era isso, eu sempre fui muito curiosa, queria, e continuo a ser, portanto que eu continuo a fazer formações, agora mais viradas para o desenvolvimento pessoal, porque acho que essa curiosidade é tão boa, é tu assumires que eu não sei tudo, eu não sei tudo, e isto dá-nos uma abertura a conseguir ouvir mais os outros, o que é que tu sabes que eu não sei, eu quero imenso aprender contigo, e isto, se levarmos isto para a vida, é uma das melhores atitudes que se pode ter, acho eu. Tu tocaste numa coisa que tem a ver com o que nós estávamos a falar, que é a nossa mentalidade, por vezes de portugueses, que é, temos que ser humildes, e então tu próprio dizias, ah eu sou aprendiz, e nós crescemos às vezes a termos medo de verbalizar que somos bons, então quando o Ronaldo disse, eu sou bom, eu sou o melhor, aquilo foi um choque. Ah, eu acho-me também. Mas eu acho que tem que ser assim. Eu acho-me também. Porque se nós não nos valorizarmos, quem é que nos vai valorizar? Mas olha, repara, uma coisa é dizer-se eu sou bom, outra coisa é dizer-se eu sou o melhor, ok? E até podes ser a nível quantitativo, não é? Podes ser o melhor, o que marca mais golos num ano, mas podes não ser o melhor... Subjetivo. Estás a ver? Podes não ser o melhor a liderar uma equipa. Exatamente, é sempre subjetivo. É sempre... Só que naquele caso... Mas eu acho bem assumir, é isso, eu durante muito tempo vivi a coisa, ah sou aprendiz, sou aprendiz, mas eu acho bom também assumir aquilo em que somos bons. Eu neste momento estou numa fase em que sinto que um dos meus grandes fortes é comunicar. Tipo, eu acho que sou boa a comunicar, estás a ver? Acredito que sou boa a comunicar. E então, quero usar isto e quero potenciar cada vez mais isto para usar de uma forma positiva e conseguir ter um impacto positivo. Está legal, porque se tu não acreditares que és boa a comunicar, como é que tu vais comunicar com confiança? Exato, exatamente. Não é? Porque nós temos a tendência a sermos congruentes com aquilo que dizemos e com aquilo que acreditamos. Por isso é que quando tu dizes, se eu te perguntar, Vera, estás contente ou estás triste, se tu disseres que estás triste, tu tens tendência a estares assim. E é impossível tu dizeres, estás triste, assim, certo? Diz lá, estás triste. Eu estou triste. Estive uma parte certa. Ah, estou triste. Eu sei, sabes que a minha palestra do congresso, a felicidade, vai ser sobre isto também. Isto, a nível dos atores, também é interessante. E depois também há aquelas teorias de, ok, fake it, only make it, não é? De, ah, ok, mas se eu tiver a forçar um sorriso amarelo, isto pode ser mal. Mas pode não ser necessariamente mal, porque eventualmente a tua fisiologia pode, de facto... Sabes que há um estudo que eles meteram as pessoas a morder lápis, assim, e é só estarmos assim, só estamos... Exatamente, exatamente. E depois acaba por afetar a tua emoção, não é? Não é só a emoção que afeta a fisiologia, é também a fisiologia que afeta a emoção. E vice-versa, é como estar em posição de super-herói... Exatamente, a power post. Por exemplo, aquilo que o Ronaldo faz, por exemplo, eu fiz isto durante a minha vida toda em duas funções. Uma como Fercado, Fercado tem que ganhar confiança, e outra como jogador de rugby. Temos o grande exemplo, por exemplo, que nós chamamos o Criar o Estado, do ACA. Carité! Da seleção da Nova Zelândia, que eles estão a criar o Estado, nunca vi isto. Ou seja, a Nova Zelândia tem um ritual, que é, por exemplo, que eles fazem ter um ritual antes dos jogos, que é uma espécie de um grito Maori. Ah, é? Ah, espetacular. Pá, espetacular. Tens que ver o vídeo. Que eles começam mesmo... Carité! Que é as tribos Maori mesmo... Uuuuh! E fazem contra as outras seleções, e aquilo é mesmo... E depois... Ah, opa! Ah, opa! Epá, uma cena muito gira. E aquilo é um grito de guerra Maori, que causa mesmo respeito. E aquilo era quando os guerreiros se preparavam, e também para intimidar o adversário. Para intimidar o adversário. E temos um vídeo brutal, por exemplo, dos nossos lobos a cantar o hino, quando foi a seleção portuguesa, a criar o Estado, e basicamente nós vemos isso nos jogadores de futebol, o Ronaldo a criar o Estado, então é muito gírio e as pessoas se perceberem o poder da congruência física. Pronto, eu estava a contar isto porquê? Para dizer que eu fiz isso no Reibi, pronto, e também nos cercados. Bem, voltando aqui à conversa, então. Ah, te casto num detalhe muito interessante, eu agora queria-te fazer uma pergunta. Como é óbvio, a formação não define nada. Então, o que é que achas que pode ser? Eu tenho uma opinião, e gostava de saber a tua. O que é que achas que pode ser, que às vezes pode fazer a diferença? Quer seja numa carreira de atriz, numa carreira de desenvolvimento pessoal, como coach, como mentor, o que é que achas que pode fazer a diferença? Eu acho que é a consciência. Seja a autoconsciência, ou seja, a consciência do que é que está a acontecer comigo, e a consciência do outro também. E a capacidade de escuta, que para mim é a mesma coisa, a capacidade de me escutar a mim própria e de escutar o outro. E eu acho que isso é que faz a diferença. Imagina, como atriz, quando estou num palco, se eu estiver atenta, consigo escutar, sentir o público, tal que tu como palestrante também consegues, ou um bom palestrante consegue sentir se o público está a gostar ou não, e se calhar caminhar para uma coisa diferente. Então eu acho que é isso, é a autoconsciência e a consciência do outro, e que também está muito relacionado com a escuta. Acho que são esses assim os dois pontos, tanto numa carreira de ator, como numa carreira de coach, por exemplo, ou uma carreira de desenvolvimento pessoal. Tu te castes já aí numa coisa que eu ia te perguntar e... Mas agora quer saber a tua opinião! Sim, 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 eu vou te dizer, eu vou te dizer, mas te castes aí num detalhe muito bom, que eu te ia perguntar isso e tu já me respondeste, que era, conhecer-te a ti própria agora melhor, faz-te-te uma melhor atriz. Bem, isso é assim, as opiniões, cada um sabe de si, mas por exemplo, olha, esta personagem a Maria do clube, não é, que eu faço esta companhia de luxo, e agora nesta quarta temporada eu sou a dona daquilo todo, sou a dona do bordel, que é espetacular, e quando me convidaram, eu fiz a primeira temporada em 2020, e eu adorei fazer, e eu pedi à realizadora para as minhas primeiras cenas terem as cenas de sexo, disse, eu quero no primeiro dia gravar as cenas de sexo, e ela disse, a ver, tens a certeza, e eu disse, sim, eu quero, porque vou criar uma memória da personagem que vai ser espetacular. Sim, sim, faz todo sentido. Mas só nesta fase da minha vida, é que eu estou com confiança, se me tivessem proposto esta personagem há 10 anos atrás, eu não teria tido confiança para fazer, ou teria feito com outro tipo de constrangimentos, mas neste momento estou num sítio, pá, que é um bocado, sabes aquele livro do Mark Manson, o Subtil Art, dizer que se foda, sabes? Pá, não é tipo, estou-me a cagar, ou seja, não estou-me a cagar para ti, tipo... Claro, claro, mas já estás mais à vontade. Mas estou-me um bocado, já me estou um bocado nas tintas para a opinião, ou seja, eu acho que este trabalho que me trouxe foi o entender que não gostares do meu trabalho não afeta o meu valor pessoal. Então, eu construí, consegui construir o meu valor pessoal e gostar de mim, e gostar do meu valor, para entender que tu podes, tens todo o direito de gostar do meu trabalho, isso não afeta o meu valor pessoal, percebes? Então, acho que isto foi assim um grande shift na minha vida, de conseguir entender isso. E isto aplica-se a uma série de coisas, aplica-se às relações, a tudo, claro que não é uma coisa tipo, olha, estou-me nas tintas para o que é que tu pensas, acho que imagina-se, uma pessoa via até comigo e dizer, olha, aquela forma como falaste comigo, fiquei um bocado magoado, eu posso dizer, ok, ah, está bem, então desculpa, então ensina-me como é que eu posso falar de forma a não te magoar. Porque eu acredito naquilo que eu estou a dizer, mas se calhar posso dizer-lhe de outra forma. Pronto. Mas acho que é isso. Eu concordo plenamente com o que estás a dizer, porque a partir do momento que tu te conheces melhor, acho que ficas mais confortável para interpretar outras personagens. Estás melhor, estás melhor com o teu corpo, és uma mulher mais madura, não estás tão insegura, não tens 20 anos, não estás, ah, e agora? Ou seja, conheces-te melhor, estás preparada para estares mais forte da tua zona de conforto. Acaba por ser isso. Por isso é que vemos atores brilhantes a amadurecer. Pá, por exemplo, do outro dia estava, eu adoro cinema, sou fascinado completamente por cinema, vou ao cinema sempre que posso. E estava a ver o Leonardo DiCaprio e estava a ver assim, pá, que monstro. A idade. E agora que lembrei-me do Leonardo... Olha, e ele é o exemplo que eu costumo dar para o rico-calhaço bonzinho, estás a ver? O Leonardo DiCaprio é milionário e ele investe milhões em causas incríveis, em causas de sustentabilidade, em causas... Ele usa a voz dele e o dinheiro dele de uma forma com um impacto tão positivo no mundo e eu quando penso assim, epá, eu quero ser rica como o Leonardo DiCaprio, estás a ver? De, olha aquilo que ele faz. Portanto, quando se depararem com estas crenças de que, ah, é mau ser rico, epá, lembra-se do Leonardo DiCaprio, que ele é espetacular. E sabes uma coisa que o Leonardo DiCaprio sofreu de um estigma? Que era de ser bonito. Exato. Como era bonito, não queriam dar um Oscar. Exatamente. Era mau ator. É verdade. Ah, são bonitos, são maus atores. O Face estivesse a fazer a mesma coisa, aí, pá, ator extraordinário. Então ele teve que rasgar-se todo para ganhar, pá, e eu fiquei super contente. Mas eu reparo sempre nisso que é, os mais bonitos são sempre piores atores. São na opinião dos medíocres, é isso que eu quero dizer. Isso parece, não, eu tinha um amigo meu, pá, agora estás-me a fazer lembrar um amigo meu que me dizia assim, ai Vera, quando eles são muito bonitos, são péssimos na cama porque acham que não têm a fazer nada. E, olha, da minha experiência, não está muito longe, não está brincando. Mas sabes o que é que isso também, vou dizer-te uma coisa, eu concordo em parte com isso, porque imagina, no flirt e na meter uma conversa, as pessoas por vezes mais bonitas não se tiveram que esforçar tanto. Talvez não. Mas olha, queria-te só dizer uma coisa, voltando aqui atrás em relação aos atores e não sei o quê, agora nós estamos a viver numa era super delicada. Porquê? Porque temos a coisa das redes sociais e da popularidade. Hoje em dia tens muitos produtores a escolherem atores ou figuras públicas que nem sequer representaram antes, pelos números de seguidores e pelo alcance que têm em nível público do que pelo talento. E isso está a deixar muitos bons atores sem trabalho. O que é... Que, pronto, não acho... Misturidez? Sim. Que é uma... Pronto, que é assim, acho que devem ter igual... Claro que, obviamente, imagina. Depois também... Ah, tens outra coisa que também fui aprendendo. Imaginar um casting ou Levas o Não, que vem imenso na minha vida. E não tem a ver com o teu valor, tem a ver com aquilo que é pretendido para aquela personagem específica. Está-lhe igual. Não é? Eles, epá, querem... Eles, nesta personagem, estavam a pensar numa loira de olhos azuis. Eu vou fazer o casting. Epá, claro, se eles estavam a pensar numa loira de olhos azuis. Eu não tenho essas características. Eu tenho que assumir que não tenho essas características. E, mais uma vez, isto tem a ver com o valor pessoal. Não quer dizer que não gostem do meu trabalho. Mesmo profissionalmente, podem adorar o meu trabalho. Tá, mas esteticamente não era o que eles estavam à procura. Então, isso também... Agora, isso está tudo a mudar, não é? Sempre aqui uma balança. Eu acho que tem a ver com o trabalho que as pessoas têm que fazer, com elas próprias, e perceberem que nós não somos, a opinião que os outros têm sobre nós, esse é um ponto fundamental. Mas é, é muito importante. Mas sabes uma coisa engraçada? Eu fiz uma vez um exercício num retiro meu, que eu pedi às pessoas para escreverem uma lista, perguntarem às pessoas à volta, escreve uma lista sobre o que é que as pessoas mais gostam em ti. Ou seja, pelo lado... Porque quando estás a falar em opiniões, parece que estás a falar em opiniões negativas. E eu pedi às pessoas, para pedirem opinião positiva, às pessoas à volta. E foi tão bonito. Porque, para já, houve pessoas que não tiveram coragem. Porque não têm coragem, têm receio de receber o elogio. E depois há outras que ficaram tão surpreendidas. Com as coisas boas... Imagina, uma pessoa diz... Adoro a tua coragem. E a pessoa olha e pensa... Mas eu sou corajosa. Nem eu sabia que era corajosa. Isso, ou seja, nós não somos aquilo que... Mas é engraçado perceber o que é que os outros também veem. Tal e qual. E podes-te focar na parte positiva. Estavas a falar do lado mau. Estavas a falar do lado mau. Mas falas do lado bom. Isso pode ser lindo. Pode ser mágico. Tu perguntas aos outros, olha, o que é que tu mais gostas em mim? E de repente a pessoa vai-te dizer uma característica que tu nem tinhas consciência. Sim, sim. E trazeres isso à tua consciência. Vai-te fazer potenciar essa tua parte boa. Eu acho que isso pode ser um exercício interessante. Eu também quando trabalho com os meus clientes, uma das coisas que eu vejo, e mesmo com amigos e com outras pessoas, é que as pessoas por vezes não sabem as qualidades que têm. Estão às vezes tão focados nos outros, em ajudar os outros, e têm tanto medo de olhar para dentro delas próprias, verem só o espelho, como eu costumo dizer, mexerem um pouco na merda, que às vezes não se conhecem e não sabem a força que têm. Posso fazer um convite? Eu estou a tirar um curso de Psicologia Positiva. E uma das partes do curso... A Psicologia Positiva baseia-se muito nas tuas forças de caráter. Portanto, tu conseguis potenciar as coisas boas que tens. E depois também ganhas consciência das forças de caráter da outra pessoa. Existe um teste online, que é de um instituto via Character. Não sei se depois podes pôr links aqui ou não sei o quê, mas é um teste gratuito. As pessoas vão lá, respondem uma série de perguntas, respondes a uma série de perguntas e no final ele dá-te as tuas forças de caráter. E tu ficas a perceber coisas que nem sabias. Tens várias. Tens a gratidão, a integridade, o amor à aprendizagem. Tens uma série de forças de caráter. E esse teste é muito interessante, porque tu respondes às perguntas e no final ele vai-te dizer quais são as tuas top forças de caráter. E se tu conseguis potenciá-las, então vais estar sempre no teu melhor. E isto é giro, pronto. É um teste para fazer online e se quiserem, fico ao convite. Tecaste aí num detalhe que uma das coisas que eu tenho estudado muito é sobre gratidão. E as pessoas às vezes veem nos vídeos e nós falamos sobre gratidão. Eu acho que as pessoas não percebem bem, às vezes, o que é praticar a gratidão e qual é que é o impacto da gratidão. E eu queria fazer aqui uma analogia contigo. Para as pessoas perceberem lá em casa que eu tenho estado a aprender e uma das coisas é, por exemplo, é tipo assim, imagina. Imagina uma pessoa que tu não gostas. A pessoa se calhar fez-te mal de alguma forma, tu sentes alguma raiva, não interessa. Mas essa pessoa, por exemplo, salva o teu filho. Tu vais sentir-te grata. Naquele momento tu não consegues sentir as duas coisas. Não consegues sentir nem raiva nem gratidão ao mesmo tempo. E então, nesse momento do teu coração, a raiva deixa de existir e tu começas a sentir gratidão. E este é o poder da gratidão na vida das pessoas. Quando sente gratidão, não há espaço para sentir-se raiva ou para sentir-se outro tipo de coisas. E aquilo que eu tenho pela minha vida, que as pessoas às vezes perguntam como é que eu consigo levar a minha vida de forma leve, é eu conseguir ter gratidão pelas coisas que tenho na vida. Claro que havia coisas que eu gostava de ter a minha independência. Mas também aquilo que eu tenho e ser grato pelo meu filho, o sorriso do meu filho, por ter saúde, a minha mulher, ter uma casa, sabes? O que me dou a minha chave, o que me dou a chave da minha gratidão foi um dia quando eu fui dar comida aos sem-abrigo. Em dezembro, no Natal, e eles ficaram lá ao frio. Eu ainda não tinha dado a volta à minha vida, eu ainda não tinha mergulhado no desenvolvimento pessoal e chego a casa, abro a porta e estava a minha salamanda ligada, os meus dois cães e a minha mulher à minha espera. E eles não tinham ninguém que esperassem por eles. Sabes que eu fiz uma vez um exercício num curso de neuroestratégia, era um exercício de ressignificação. Então estávamos num círculo e cada um tinha que trazer um problema e depois os outros tinham que propor, tinham que ressignificar esse problema. E eu, o meu problema é, chove-me em casa. Chove, tipo, caem-me pingas no centro da sala. Tipo, caem-me, esquece, sabe? Estou farta de fazer análise de Feng Shui, já fiz três obras ao telhado. Mas tenho sempre esta coisa e quase todas as casas que eu vivi, chove-me. Então eu disse, o meu problema é que chove-me em casa. E começa a passar. E há uns que dizem, ah não, mas isso pode querer dizer que podes fazer uma fonte no centro da casa, como os asiáticos. Não, isso pode querer dizer. E bem, cada um a dar, mas... E eu, hum, aham. E eu, assim meia, hum, está bem, significado de giro. Sim, mas continua assim mais importante o facto de pás-te chegar a casa e ter a casa amilhada. E a minha formadora, às tantas vidas, disse, isso pode querer dizer que tu tens uma casa. Pau, e eu, pois é. É verdade, é verdade. O meu problemazinho de me chover em casa, só tenho esse problemazinho porque tenho uma casa. Se não tivesse uma casa, não tinha. Sabes que eu... Eu falei-te também sobre isto a um amigo meu marroquino e ele estava-me a dizer, pois, em Marrocos, ninguém se caixa com... É tão raro chover que quando chove, pá, pode inundar a casa toda, fica toda a gente super contenta. Ela fica tudo contente, exatamente. Sabes que uma vez fiz um vídeo que dizia mais ou menos assim, lembrei-me agora de uma parte, não reclames de teres que lavar a loiça. Significa que tiveste o que comer. Exato. Se esses pequenos exercícios chega a um ponto, por exemplo, as pessoas diziam, ah, exercício de gratidão, de fazer a lista, um exemplo, diariamente. Eu já não tenho que fazer isso, eu vivo em plena gratidão. Percebes que está dentro de mim. Chega a um ponto, se tu praticares mesmo a gratidão, que fica, acaba por estar dentro de nós. E como é óbvio, uma unha do pé também me chateia, como é óbvio. Só que depois a gente diz, oi, oi, calma, onde é que estás tu? Volta. E acaba por ser esse exercício, e isso acaba por ser... Mas pronto, lá está, é um crescimento sempre constante. Acho que vamos estar a crescer até ao último dia da nossa vida. Olha, eu adorei falar, estás a falar em lavar a loiça. Sabes que lavar a loiça é para mim, é um dos momentos que eu gosto de usar como um exercício de mindfulness ou um exercício imitativo. Metes música? Não, não, não. E fazes tipo o Tom Cruise a desfilar com... Pelo contrário, é ficares focado naquilo que está a acontecer. Lavares a loiça com consciência do momento. Em vez de estás a lavar a loiça a pensar que tem que dar banho aos miúdos e não sei o que, é tipo, não. Senta a esponja na tua mão, sente o prato sujo, a água a correr, ok? Estás a esfregar, estás a passar... Tentar usar isso como um exercício de presença. Sim, estou a perceber. Então, lavar a loiça de uma forma presente é um ótimo exercício, especialmente para candidizar, não tenho tempo a meditar e não sei o que, ok? Então, encaixa a meditação e o mindfulness nestas pequenas tarefas do dia-a-dia. Porque a maior parte das pessoas, neste momento, é... Olha, estava a estudar sobre foco e o foco pode ser treinado, a concentração pode ser treinada. E isso que estás a fazer é treinar a concentração. Todos os mentes são momentos para tentarmos estar no presente, para tentar treinar a concentração, estarmos no momento presente. E as pessoas estão sempre no amanhã. Ai, ontem, se estão no ontem, senti um dor. Ai, ai, minha vida. Ai, queria era quando era adolescente. Ai, a minha separação. Ou então, amanhã, ansiedade. Esquecemos de viver o presente, não é? Como o próprio nome indica. É um presente que a vida tem para nos dar. É a mesma coisa que eu agora de estar aqui a termos esta conversa e eu não estar aqui. Estar... Ai, pá. Não estamos num momento presente. Claro, como é óbvio. Mas sabes que os monges dizem uma coisa engraçada e já há vários estudos sobre isso, que é uma coisa é a mente, outra coisa é a consciência. A mente é como uma casa. Imagina a tua casa com várias divisões. Essa é a nossa mente. É aquilo que sabemos que temos que fazer. É o que está presa. No entanto, a consciência é a luz que anda entre os vários cómodos da casa. Percebes? Que te leva para fora daqui. Não controlas. E então, basicamente, tu tens de treinar sempre a consciência para voltar para onde está a mente. Por isso, a mente é o que nos distrai. Tu estás a ler e lembras que tens de fazer não sei o quê. Mas a tua mente sabe que tens de estar ali a ler. É aquele livro que tu quiseste ler. Mas a tua consciência leva-te para fora. E não tu tens de trazer outra vez a tua consciência para o presente. E é sempre este exercício constante entre a tua mente e a tua consciência. E é essa a dificuldade de nos concentrarmos. Que a nossa consciência está-nos sempre a levar para onde nós, por vezes, não queremos. Eu acho que uma questão grande também é a ligação com o corpo. E que nos ajuda a trazer a consciência. E é tão engraçado, porque nos meus retiros também faço imenso esse trabalho, de o observar, de como ficas tão preso na cabeça que perdes completamente a noção do corpo. Então, voltares ao corpo, teres uma prática física, coisas tão simples. Há coisas tão simples como... Ok, para quem me está a ver, estou a tocar com o polegar no indicador. Só isto. Tocar com o polegar nos dedos diferentes. Não é? Agora, eu estou consciente que estou a fazer isto porque estou conscientemente a fazer um movimento que eu não estaria a fazer naturalmente. Então, a ligação do corpo e da mente e de consciência também te pode ajudar muito. Trazer isto para o corpo. E depois isso vai-nos ajudar a quê? Eventualmente, começar a identificar emoções no corpo. Imagina, quando ficas irritado, onde é que tu sentes a tua raiva? Será que é no centro da barriga? Será que é na garganta que não consigo ficar com o pescoço tenso? Se tu começares a... Quando sentes uma determinada emoção e começares a identificar onde é que ela está no teu corpo, isso vai-te ajudar no futuro, quando começas a ter esses sintomas, consegues logo a identificar a emoção. E a partir daí, consegues, se calhar, geri-la de uma melhor forma para não... pá, para não dar-se-morro a uma pessoa ou para não conseguir gerir e direcionar essa energia para o outro lado. Eu acredito imenso nisto e na psicossomática e tudo isso. Sim. Por exemplo, uma das coisas é a respiração. Quando a nossa consciência está-nos a levar para outro sítio, nós concentrarmos-nos na respiração, obriga-nos a estar, por exemplo, no momento presente. É como, por exemplo, estarmos descalços. Se nós tivermos descalços o contacto com os pés no sol, nem que seja por te picares, tu és automaticamente trazido para o momento presente. Contacto com a Terra. Sabes que uma das coisas que eu estava agora a aprender é que houve grande parte da evolução das doenças foi quando começaram-se a inventar a sola da borracha e perdemos o contacto com o sol. É. Tenho falado disso e agora vou pesquisar mais sobre isso. Ah, uau. Pés, manda-me. Quero saber isso. Já. Eu acho que até estava a ouvir agora isto a primeira vez. Eu já tinha... Há um tempo atrás eu já tinha ouvido falar sobre isto e tinha visto alguma coisa. E agora, mais uma vez, estava a ouvir... No podcast, acho que é do Sai da Média e do Jerónimo Thelman, que ele é um muito estudioso mesmo. E acho que era ele que estava a falar sobre isto. E realmente, nós somos corpo, somos terra, somos natureza. E perdemos muito o contacto com o sol. E isto é curioso. E foi engraçado às vezes essa coisa, tipo, quando estás a picar estás mesmo ali. Estás ali. Por isso é que os banhos frios, aquela coisa dos selados, eu por acaso não tenho... Ah, há muito tempo que não faço. Houve uma altura que fiz, mas depois comecei a ter umas tensões... Não, agora neste momento o meu corpo está-me a pedir conforto. Então eu também ganho a consciência. Sim, sim, sim. Uma ferramenta não está a funcionar para mim. Mas a questão dos frios é... Quero-te ver se tu estás a fazer a lista de supermercado enquanto estás a levar com água gelada. Não vais estar. Vais estar ali naquele momento. Vais estar naquele momento. Não dá para estás fora dali a pensar... Quando estás a levar com água fria. Que eu acho que é um dos objetivos incríveis que traz essa prática. Está ali qual? Agora imagina, tu vais, estás a caminhar na natureza. Estás de botas, é uma coisa. Agora estás a caminhar na natureza com a terra melhada e metes o pé na terra melhada. Até o próprio cheiro da terra melhada, tu ficas logo no momento presente. Cheiro da terra melhada. Eu fiz um retiro este fim de semana. Os grupos são sempre diferentes, não é? Mas foi muito engraçado que este grupo, enquanto grupo, era super mental, super racional. E eu senti logo no início que aquilo que... Senti, ok, estou a sentir o grupo bastante racional, com alguma... A entrega estava a ser muito desafiante, mas ao ponto de fomos fazer a caminhada. Fui fazer um bocadinho, tipo, banho de floresta, uma caminhada na natureza. E havia pessoas que estavam de braços cruzados, assim, na natureza. E eu, que engraçado, já viste? De braços cruzados, estás a fechar, estás mesmo a não estar receptivo, a abrir. Sim, tal e qual. E depois eu fui conduzindo e não sei... E foram-se abrindo e depois foi tão bonito. Quando começam a desabruxar e começam a emocionar-se, olhar para as plantas e para tudo isso. Mas fiquei ali... Foi muito engraçado perceber do general. Uau, esta pessoa está na natureza de braços cruzados. Incrível. Incrível. Boa. Bem, deixa cá ver aqui em quanto tempo é que vamos. Pedro, vamos aí em quanto tempo de episódio? 55 minutos. É lá, 55 minutos. Boa. Estamos quase a terminar. Tinha aqui mil coisas para te perguntar. Se calhar depois fazemos um remake ou uma segunda parte. Na boa, Nuno. Quando quiser. Percebendo-se também que... Depois fazemos um episódio só com piadas porcas. Não, estou ligado. Um episódio só com piadas porcas. Queria relembrar as pessoas que estão... Se estiverem a assistir no Spotify ou noutra plataforma de áudio, deem 5 estrelas também. É a forma de agradecerem, não é? A minha entrega. E assim também o Spotify sabe que o conteúdo é de valor. E entrega. Trazer cá para cima o que é de valor. Ai, tanta porcaria. Se estiverem a ver no YouTube, já sabem. É aquele like. Aquele like precioso. Aquele gosto. E também subscrever o canal. Fazer em parte. Pedro, tínhamos aí alguns comentários ou não? Para falarmos sobre eles. Bem, pessoal. Targa aqui só uma rúbrica nova. Antes de fecharmos aqui com a Vera. Que era... A rúbrica vai ser mais ou menos... Falarmos aqui de um comentário ou outro. Porque aqui os marus, não é? Para quem sabe e segue o podcast, aguentar a guinada é um termo marítimo. Que os marinheiros não esperam. Não esperam que o vento acalme. Eles ajustam as velas. É consoante o vento. E daí os ouvintes serem os marus. E então de vez em quando os marus vão comentando o nosso podcast. E agora desta vez decidimos dar mais valor aos comentários. E vamos aqui falar aqui de dois comentários. Pedro, quais é que são os comentários aí que escolheste? Ora, temos aqui uma do Ruben. Se me perguntarem qual é a minha entrevista favorita é esta. Muito obrigado pela informação passada. Estão de parabéns. E temos um comentário do Espírito da Coisa. Que diz, excelente episódio Nuno. Obrigado por toda esta partilha de experiências e conhecimento. Um abraço. Obrigada. Top. Olha, queria agradecer por esses comentários. São muito importantes. É a minha forma de ver se o meu trabalho é valioso ou não. Porque senão eu não sei. Porque por norma, quem comenta são os haters. Aqueles que falam mal. Estão aí em casa. Ah. Ali desesperados. Para eles um abraço. Estão a precisar de carinho. Por isso, comenta se queres que o teu comentário passe, não é? Aqui ao vivo. Ao vivo. Pronto. Ao vivo. Que eu estou a gravar ao vivo. Mas depois de gravado, o Pedro faz uma referência ao comentário. Por isso é sempre importante. Agradecer aqui mais uma vez ao meu patrocinador. Aqui à Isidor. Por este apoio, como é óbvio, sem eles era possível, mas seria mais difícil. É sempre bom agradecermos. Para passarem também na página da Isidor, vou pôr aqui um link. Verem produtos. Tem produtos vegan. Como, por exemplo, temos aqui a Vera, que é vegan. Tem produtos para todos os gostos. Salsicha grande, pequena. Ou seja, para todos os gostos. Acho que aqui ninguém fica de fora. Se para o seu elefante branco, vai. E agora, vamos voltar então aqui. Aqui ao episódio, também porque a Vera tem um almoço. E para não se atrasar. Obrigada. Vou só fazer mais duas perguntas. Uma pergunta em aberto. E outra pergunta para o Patreon. Bem, aqui a pergunta em aberto. Vou aqui recolher, que estão aqui, as minhas cablas. E queria que falássemos aqui um bocadinho de psicologia positiva. Qual é que é a minha pergunta? Queria que me desse aqui. Para duas estratégias, à tua escolha, ou dois métodos, ou o que tu achares, aqui sobre psicologia positiva. Vamos supor que eu sou uma pessoa que não sou positiva. Estamos a ter uma conversa, ou tu vais-me dar algum tipo de conselho. Se calhar podíamos começar por aí. Ok, então, a psicologia positiva está assente em cinco dimensões, que é o chamado Spire, em inglês. Portanto, Spiritual, Espiritual, Physical, Física, Intellectual, Relational, Relacional e Emotional, Emocional. E uma forma que tu conseguires medir ou ajustar se estás a ser positivo na tua vida ou não é fazeres uma medição, podes, por exemplo, pensar de 0 a 10, como é que está a minha dimensão física. E podes fazer-te algumas perguntas. Quanto tempo é que eu estou a dedicar ao meu corpo? Qual o meu nível de saúde? Pronto. Então, Spire. Spire, Spiritual, Physical, Intellectual, Relational e Emotional. E podes medir na tua vida, neste momento, de 0 a 10, qual é que tu achas que é a tua nota em cada uma destas dimensões. E podes fazer este exercício todos os meses, ou de 6 a 6 meses, e tentar ajustar aqueles que tu achas que estão menos equilibrados. Imagina que estás a dedicar imenso tempo ao teu intelectual, mas a nível espiritual, zero. Então, se calhar, podes ajustar, podes tirar um bocadinho de tempo ao teu intelectual e aumentar um bocadinho de tempo no teu espiritual para conseguires equilibrar. Estas são as 5 dimensões da Psicologia Positiva. Portanto, isto seria, assim, uma ferramenta que eu diria para usar. Depois, outra coisa que eu acho bastante útil é pensar no teu eu ideal. Nós temos várias dimensões do nosso eu. Temos o nosso eu autêntico, aquilo que eu sou, na verdade. Temos o nosso eu ideal e o nosso eu aspiracional. Então, o que é que eu quero ser? Imagina, e temos o nosso eu, imagina o nosso eu no nosso melhor, quem sou eu quando estou no meu melhor, quem sou eu quando estou no meu pior e quando sou eu na minha autenticidade. Pronto, e reúnes esta informação e depois pensas qual é o meu eu ideal, quem é que eu quero realmente ser, como é que tu queres descrever. E a partir daí, imagina que tu dizes, ah, quer ser uma pessoa saudável, para mim ser saudável significa isto e aquilo. Então, se neste momento não estás a ter um hábito saudável, já sabes para onde é que tu queres caminhar. Então, já sabes que pequenas mudanças é que tu podes fazer na tua vida para caminhar para esse ser o ideal. Então, acho que estas são, assim, as duas ferramentas-base da Psicologia Positiva, que eu acho útil fazer reflexões sobre. Boa, disseste-te uma coisa, eu agora no sábado, quando estava na festa da, pronto, era a festa da moita, eu estava de férias. Eu lembro-te sempre do vegano atrás da moita, cada vez que falas na moita. E estava um bocado doente, estava um bocado doente, e queria sair porque era a última noite, e eu estava na dúvida se saía, se não saía. Queria sair porque havia pessoas que eu já não iria ver, mas houve um pensamento que me veio à cabeça. Não. Neste momento, para mim, a saúde é muito mais importante do que era anteriormente. Logo, eu não vou pôr a minha saúde em risco. Claro. Para-me ir divertido. Mas imagina que, nesse momento, tu estavas há seis meses sem ver nenhum dos teus amigos, e estavas um bocadinho doente. E pensavas... Eu ia. E ias, porque se calhar querias investir na tua parte relacional. Tal e qual. Percebes? Mas como tu tinhas estado com eles, então aí passou a ser mais importante. Então, pensar mesmo nos diferentes contextos, nestas cinco dimensões, de que forma é que... Qual é que temos que ajustar para conseguirmos alcançar aquilo que chamamos de felicidade integral. É. É mesmo isso. Bem, e agora vou-te fazer aqui a última pergunta para os ouvintes que estão aqui... Adeus e um queijo. Um beijinho, um beijinho. Que estão aqui em canal aberto. Vamos nos despedir. Vera, onde é que eles podem-te encontrar? Então, podem encontrar... No Elefante Branco. Não, estou a brincar. Não, já estou a brincar. Tenho o meu projeto, Ecológica. Portanto, ecológica.com. Podem subscrever à newsletter para ficarem a par de todas as novidades. Eu tenho feito vários retiros. Tenho cursos online. Eventos presenciais. E webinars. Também aulas gratuitas e várias coisas. Portanto, se quiserem saber todas as novidades em primeira mão, basta subscrever a newsletter. Tenho o podcast, claro. O podcast Ecológica, que está no Spotify, na Apple Podcast e no YouTube também. Também podem subscrever ao meu canal de YouTube. E no Instagram, a minha página pessoal é Vera Colódzico, tudo junto. Aí tenho mais o meu trabalho de atriz também. Mas para o projeto específico, a página é underscore Ecológica underscore. E lá também tem o Linktree e tem toda a informação sobre os novos cursos, os retiros. Portanto, acho que é isso. É isso que é aí. Bem, a mim, no meu caso, para quem não me conhece, que eu aposto que vai haver também pessoas que seguem a Vera, vão ver este episódio. Podem-me encontrar no meu Instagram, que é Nuno Carvalho Mata. E podem ficar também a conhecer as coisas que eu faço, carregando no link. E para alguns que estejam interessados, na altura que este episódio vai sair, de certeza que vai ser já, a minha Masterclass vai ser lançada dentro em breve. Caso esteja já lançada, vai ser gratuita. Podem clicar aqui num link, a algures, que vai estar cá em baixo, para se inscreverem. Ou então, para a lista de espera, eu depois vou dando mais novidades. E a pergunta... Bem, aliás, vá, tchau. Pronto, não é até isso. Tenho que me despedir, para quem está em canal aberto. E depois o resto é só para o Patreon. Para quem está em canal aberto, pessoal, vá. Aguentei nada. Mas a pergunta... Ah, ia-me esquecendo. Vou fazer a pergunta também para vocês ficarem a saber. A pergunta é o seguinte. Que conselho, não é? Ou que estratégias darias a uma pessoa que quer promover uma mudança positiva na sua vida? Ou seja, se a pessoa está a algures, onde se calhar tu já estiveste, onde eu já estive, a pessoa está perdida, tem uma crença que não é possível mudar. Muitos dos nossos ouvintes têm essas crenças, acham que são velhos demais, ou passou um momento, ou porque o ex-marido dizia que a pessoa não valia nada. O que quer que seja. E que conselho darias para a pessoa praticar, fazer essa mudança, essa transformação? Estão preparados? Homens fracos acreditam na sorte. Homens fortes acreditam em causa e efeito. Esta é a premissa de Aguente a Guinada, um podcast de Nuno Carvalho Mata.